Ai miêêêe Amiga, o que ta acontecendo eu tava ficando eu tava full Fica final Como não te Batman eu sei que não presta aqueles safado vai matar eles Fica assim não, fica assim não Fica assim não, chora assim não Amiga, bora ali amanhã comigo agora Bora, segura aqui pra mim Mas não tá churando, querido pai Amiga, você que me chamou bicha Oi amiga, você virou gente da chareira Agora foi? Foi porque aquele Trabalho do supermercado não tava dando certo Não bicha, oxe, eu tô recebendo agora um salário Ai, o que você quer deixar? Mulher, meu desejo é criar um bairro Bem direito, porque eu tinha Um filha, porque Ela matava um Ah pô minha filha, meu desejo É que eu posso tentar te ajudar Agora vai dizer que vai dar certo, eu não sei Ai, então vamos lá Esse manjado mulher, ai não quero não Manzato querida Manzato querida, é o cara perfeito pra você Ah porque tem uma surpresinha que eu botei pra você Ainda não pisar Porque ele sabe dançar o piseiro Uuuuh Bufo querida E ai, gostou? Piseiro mesmo que eu lego Puxe no piseiro papai Alô galera, como é que vai? O meu avô Eu trabalhava de pedreiro Mas meu pai queria que eu fosse engenheiro Eu tinha aula o dia inteiro Mas sempre fugia pra dançar piseiro Não sou da roça Isso é verdade Mas volto pra dourar dançando na cidade Não tenho jegue E também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Alô galera Alô galera, como é que vai? Muito prazer cê tá falando com o papai Não sou daqui Eu sou lá da cidade Mas o voinho é forrozeiro de verdade Eu tive o melhor professor Aprendi tudo na roça com o meu avô Eu trabalhava de pedreiro Mas meu pai queria que eu fosse engenheiro Eu tinha aula o dia inteiro Mas sempre fugia pra dançar piseiro Não sou da roça Isso é verdade Mas volto pra dourar dançando na cidade Não tenho jegue E também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Não sou da roça Isso é verdade Mas volto pra dourar dançando na cidade Não tenho jegue E também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Não sou da roça, isso é verdade Mas volto pra tourar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Não sou da roça, isso é verdade Mas volto pra tourar dançando na cidade Não tenho jegue e também não sou vaqueiro Sou da noitada e arrebento no piseiro Música